5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá que bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Um vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Nada que enxaga eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá que bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Chorei, 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 chorei Silvão Salles, o cantor apaixonado Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira Me abraça Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Contatos para shows Contatos para shows Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei E apaguei Eu nem sei Quantas vezes O meu dedo De mandar De mandar pra longe São perdidos Quem disse Quem disse que eu envio Silvano Silvano Salles Eu vou pra deixar Eu vou pra deixar Eu deixo quieto Mas que as vezes Dá vontade De mandar pra longe E eu chego Mais perto E toda vez que eu vou Pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes Dá vontade De mandar pra longe E eu chego Mais perto Não sei O que ela fez Comigo Sou um covarde Assumido No medo De te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí Quem disse Que eu envio Silvano Salles O cantor apaixonado Só Deus sabe O que o meu olho Vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar Da marra Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar Com essa saudade Se dou tarde Eu vou ter que engolecer Com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi Pra sempre por um triz É foda Saber que a gente É só um ex casal agora Mas nunca quis ser vocês No meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente É só um ex casal agora Mas vai ser sempre Eu toco aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando é foda Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, morrendo pra chegar no quarto Tava tudo bem, vou tá quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, morrendo pra chegar no quarto Tava tudo bem, vou tá quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Quero mais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Silvano Salles, o cantor apaixonado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Não tem uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Não tem uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso Silvano Salles, o cantor apaixonado Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Ah uh 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 Silvana Salles, o cantor apaixonado Um forte abraço ao meu empresário José Alves Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta 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 Falta pra você Tô fazendo falta, amor Tô fazendo falta, amor Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver do seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Silvano Salles, o cantor apaixonado Beijo, eu te amo e tu não sabes O amor que existe em nós Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Oh bem, eu sei e sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amo e sempre te amo e vou te amar Sempre te amo e vou te amar Oh bem, eu te amo e além do mais Oh bem, eu sei e sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Porque eu te amo muito mais Baby, eu te amo e sempre te amo e vou te amar Sempre te amo e vou te amar Só você e eu Só você e eu Silvão Salles, o cantor apaixonado Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida Só tem do que cuidar Para de cuidar Para de cuidar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita a vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida Tendo do que cuidar Tendo do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita a vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Oh, 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 oh Isso é amor Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse motão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida tu faz E aí, cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Eu sei de ficar em casa e parei no bar E a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Eu mando sim pra dizer que tá bem Liga, cobra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Silvano Salles, o cantor apaixonado Mateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua Te quero dosar pra mim O teu olhar O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver E nem te entender Quero você Você eu bebo o mar Te canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Você eu bebo o mar Te canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Vem te entender Quero você Se eu bebo o mar Te canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Se eu bebo o mar Te canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Se eu bebo o mar Te canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Se eu bebo o mar Se eu bebo o mar Te canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Atravesso o polo norte de shortinho Silvão Sales O cantor apaixonado Se um dia o agente não separa Eu sou Teu fogo Você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Toma conta Por que a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou Teu fogo Você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Por que a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é 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 meu Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei brother Que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema E aí E aí E aí E aí Tchau! 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 Tchau!